Nós estamos no inverno, a época mais fria do ano e junto com ela também, infelizmente, muitas pessoas precisam de ajuda, tanto de alimento quanto de donativos, roupas, calçados, dos mais variados tipos e tamanhos. Para saber como está a situação em Francisco Beltrão, nós viemos até a assistência social conversar com a Ana Lúcia Manfroy. Seja bem-vinda à nossa programação. Explica um pouquinho para a gente como está o estoque neste ano. Nós este ano nos surpreendeu porque conseguimos esvaziar todos os nossos estoques. Nós tínhamos estoques ainda de ano passado, que nós recebemos bastante doações devido às calamidades que deram. E esse ano foi tudo. Recebemos quase 8 mil peças do CDL e da campanha que eles fizeram também. Foi tudo. Então, a gente tem recebido, recebemos uma doação do Exército, que tem nos ajudado bastante essa doação. E a gente continua solicitando para que as pessoas que estão aí renovando o seu estoque de roupas de inverno façam essa doação para nós. E eu gostaria aqui de agradecer que nós tivemos uma surpresa, que fomos chamadas na Escola Bom Pastor a semana passada, para receber uma doação de roupas que foram feitas através dos alunos do quarto ano. Então, eles tiveram uma atividade da escola e que nessa atividade eles fizeram o varal da solidariedade. Então, as crianças traziam e elas puderam ajudar colegas da própria escola, que tinham necessidade de roupas, e o restante, então, eles doaram para nós fazer a destinação. Então, isso foi muito interessante e mostrando que a solidariedade já está aí, né? As professores, as escolas já introduzindo nas crianças já pequenas. E que pode servir como exemplo, né? Nas empresas, enfim, em outras escolas. Com certeza, você pode deixar um varal, né? E o dia que dá você traz, uma vez por mês você recolhe, destina para alguma entidade ou para a própria assistência, que nós fizemos para o público a livre demanda aqui, né? Então, eu acho que é uma boa iniciativa aí que a escola fez e um bom exemplo para ser levado em conta. Como que funciona? Chega até aqui, vocês separam o que vocês recebem, o que vocês não recebem, de que maneira é feita essa destinação? Isso, eles chegam aqui, as roupas, nós temos uma pessoa responsável pela sala, ela faz essa separação do que é possível de ser usado. Infelizmente, a gente recebe bastante coisas que não é possível de ser usado. Calçados que vem só um pé, não vem o par, então esses a gente tem que fazer descarte, né? Então, nós colocamos na distribuição somente aquilo que pode ser usado. E as pessoas vêm, conforme a livre demanda, tanto aqui quanto no CREAS Norte, nós temos a sala de distribuição e elas podem vir e retirar as roupas. O que mais falta? Roupas de homens, cobertores e roupas de crianças, até 12, 13 anos, que tem bastante falta. Quem não puder trazer até aqui, há a possibilidade de vocês irem buscar? Olha, devido à falta de veículos que a gente tem para todos os serviços, se for uma quantidade, de repente uma quadra se organiza e faz um montante grande, a gente pode se organizar para ir buscar. Obrigado. 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 Obrigado.